Música Quinta-feira né e o Centro Choque Becora, estrutura Partido Democrático Posto Cristo Rei, realiza diálogo positivo com a Junta Força e a Eleição Parlamentar Tinan e Dané. Comissário Política João Choque Rattete precisa convencer o militante Sira e a base Atubele de Sidi. O secretário de equipa a sucesso posto Cristo Rei, o militante Sira e o princípio de Akatak envolvendo o Partido Democrático, que é a posição, mas o Partido Democrático, o Partido Zeração Fom, que é pronto para servir a Rai e Dané. Eu soube a coordenador Sira Hoto e a aldeia, e a posto, e a suku, e a aldeia, lo que é miliras. Eu soube a Rai e Dané, 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 eu soube a Rai e Dané. Eu soube a Rai e Dané, eu soube a Rai e Dané, eu soube a Rai e Dané. Eu soube a Rai e Dané, eu soube a Rai e Dané, eu soube a Rai e Dané. Eu soube a Rai e Dané, 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 eu soube a Rai e Dané. E também, de fandse, o tipo de Reverend jorga do mundo horrível e nós te importamos agora com o outro durante a transformação, com o outro pois vemos a mudança, a mudança já está Rocha, pegando perdão ação termina o todo e nós vemos no solo A gente tem que ser autores e a gente unifica a diferença se a gente não existe e a raiva. A gente tem que ser autores e a gente unifica a diferença se a gente não existe e a raiva. A gente tem que ser autores e a gente não existe e a gente não existe e a gente não existe.